Na tarde do próximo domingo, 17, às 16 horas, o Cruzeiro volta a campo pela Série B do Brasileirão. A Raposa recebe o Novo Horizontino em partida válida pela 18ª rodada da competição nacional. No momento, a equipe Celeste soma 38 pontos em 17 partidas disputadas. O time comandado por Pesolano não vence a dois jogos. Em relação ao mercado, a grande notícia dos últimos dias é em relação ao futuro do atacante Ricardo Goulart. O atleta encerrou seu contrato com o Santos e passou a ser monitorado pelo time Celeste. Começaram a surgir especulações sobre o futuro do jogador e, agora, a situação chegou a um veredito. De acordo com informações apuradas pelo repórter Adroaldo Leal, da Rádio 98 FM, o time Celeste e o atacante Ricardo Goulart encerraram as conversas sem acordo. Com isso, o jogador de 31 anos, que foi bicampeão brasileiro nos anos de 2013 e 2014 com a equipe mineira, não deve reforçar o elenco de Pesolano nesta temporada. Ricardo Goulart não virá para o Cruzeiro nessa temporada. O jogador e a direção Celeste encerraram as conversas e o atacante não virá neste momento. Porém, isso não fecha as portas do clube para que o jogador possa vir defender a camisa do Cruzeiro futuramente, informou o setorista da Raposa, na Rádio 98 FM. Samuel Venâncio, que também cobra a Raposa, já havia adiantado que o negócio não estava avançando. Situação de Ricardo Goulart e Cruzeiro começou em uma consulta e não avançou depois disso. É a informação de momento. E nem sei se vai avançar. Cenário pouco provável no momento, mas vamos aguardar.